Essa Paixão Me roubando um minuto Que foi feito só pra mim Ah, meu coração Desfazendo o tempo bruto De uma rosa sem jardim Atendendo o desejo De amar até o fim Sem ter pausas Nem tropeço, sem ter medo Os nós, enfim Um amor a cada instante Não ficando o tempo a sós Sendo eu dentro em você E você comigo em nós Um amor a cada instante Não ficando o tempo a sós Sendo eu dentro em você E você comigo em nós Ah, essa paixão Me roubando um minuto Que foi feito só pra mim Ah, meu coração Desfazendo o tempo bruto De uma rosa sem jardim De uma rosa sem jardim Atendendo o desejo De amar até o fim Sem ter pausas Nem tropeço Sem ter medo De uma rosa sem jardim Um amor a cada instante Não ficando o tempo a sós Sendo eu dentro em você E você comigo em nós Um amor a cada instante Não ficando o tempo a sós Sendo eu dentro em você E você comigo em nós E você comigo em nós E você comigo em nós